Eu fico muito honrado pelo senhor ter um ano e vindo da minha vez. E mais de uma vez o senhor tem um gesto muito elegante. O senhor tem um gesto muito elegante para me avisar sobre a questão do movimento extremamente importante e que eu acredito, na reunião próxima, sobre a questão da cooperação da América do Sul e do Camino, com os Estados Unidos e os Estados Unidos. Uma posição de status. Uma posição de status. Mais político. Uma posição de status. Ou, tipo, a posição de status. Uma posição de status. Uma posição de status. Uma posição de status.